Eu sou o mesmo que um dia a seu lado Fui tão humilhado por você mulher Mas eu dei a volta e pense na vida Eu escorreguei, mas caí de pé Abracei o mundo e a grande luta A grande disputa consegue vencer No jogo da vida ganhei a medalha Na grande batalha pra sobreviver Você sem motivo me deixou sozinho E deu seus carinhos pra outro alguém Matou a esperança de um pobre homem Não honrou o nome de quem te quis bem Deixou simplesmente um bilhete seu Um abraço e um adeus em tudo um fim Na grande corrida eu cheguei primeiro E o mundo inteiro sorriu para mim